A CIDADE NO BRASIL Então, qual o seu envolvimento com Dona Tela Fontinha? Eu era amiga dela. Delegada, eu realmente segui o doutor Salvatore. Mas é porque eu sou uma jornalista. Então você estava seguindo o doutor Salvatore como uma jornalista? Sim. E aí eu vi quando ele entrou no armazém. E eu fui sim atrás dele. Então você viu quando ela disparou a arma? Não. Não, eu já disse que não. Ela realmente estava com a arma na mão. Mas ela disse também que havia uma outra pessoa lá. E foi essa outra pessoa quem disparou a arma. E essa outra pessoa tem um nome, por acaso? Sim. Flora. Flora. Quer dizer que ela disse que foi Flora Pereira da Silva? Que Flora Pereira da Silva atirou? Sim. O estranho é que só os digitais da Dona Tela que estão na arma. Isso eu já não sei. Eu sei o que eu estou dizendo pra senhora agora. E o que ela falou. Entendi.